A melhor coisa que me aconteceu Eu só queria te dizer que você foi a melhor coisa que me aconteceu Você me ensinou a querer só alguém e mais nada A querer até mesmo o jeito errado dela Você me fez ver que amar faz bem Que sentir o cheiro da pessoa do nada é paixão E que estar com ela e não querer mais nada É só porque você ama realmente Você me ensinou a te desejar, te querer, te procurar, precisar de você Seu cheiro, seu corpo, seu olhar, suas manias Sua forma de dizer Você foi o meu erro mais surpreendente Você me fez olhar para o céu e lembrar da nossa noite vendo as estrelas Você me fez ouvir músicas e me fez ter mais noção sobre suas letras Ao ver que eu estava perdidamente apaixonado por você Você me fez sentir saudade Mesmo tendo visto que há menos de 30 minutos você estava ao meu lado Você sempre foi a mulher que eu mais tive dificuldade de me despedir E você sabe disso Você sempre foi a mais sincera, pura e verdadeira Romântica nas melhores horas, inclusive Você sempre foi perfeita Você sempre me completou E você sabe que eu me apaixonei pelo seu jeito E você sabe também que eu ainda sou apaixonado por você Mesmo com toda a distância E você sabe também que eu também te quero muito bem Então, eu te agradeço por ter me feito suspirar Tremer, chorar, sorrir Por ter me feito me apaixonar Por tudo isso aí que é você Padre, chorar, amor Nossa senhora Legenda Adriana Zanotto